Jair Bolsonaro admitiu que esse crime previsto no Código Penal é normal. Então logo apareceu uma conversa que o Milton, conversa que ele falou publicamente, falou para várias pessoas, olha, nós atendemos a todos os prefeitos, independente de partido, atendemos a todos, agora preferencialmente os indicados pelo pastor tal, é para dar um moral para ele, nada demais. E você pode ver, não foi corrupção, é da forma que está acostumado a ver em governos anteriores. Olha o cara fez uma obra superfaturada, comprou o material e não recebeu, superfaturou, nada disso. Foi de história de fazer tráfico de influência, o elemento que tirava, é comum.